...para que as pessoas pudessem saber um pouquinho da sua pessoa e quem que vai estar palestrando. Alceu, aproveitando que está chegando, por favor, vem aqui na frente também. Alceu, por gentileza. E daí aqueles lugares lá vão ser preenchidos com quem vai chegando. Beleza? Por gentileza, então, Davers. Boa noite a todos. Gostaria apenas de lembrá-los que os interessados em receber o certificado devem preencher, ao final da palestra, o nosso protocolo com o nome completo e o respectivo e-mail, que está no hall de entrada. Em nome do presidente da Câmara, vereadores e funcionários da Casa, digo que é um prazer recebê-los esta noite. A ação Jornada de Palestras é uma parceria da Câmara com instituições de ensino superior de União da Vitória e Porto União. O plenário da Casa, toda última quinta-feira de cada mês, com início às 19h30, receberá professores que abordarão temas relacionados à gestão pública. Tem por objetivo aproveitar o potencial acadêmico local, haja vista que a União da Vitória é uma cidade universitária e dispõe de muitos profissionais. Oportunizar os fiscalizadores do setor público a adquirir informações específicas sobre os temas em questão, como toda a comunidade em geral. Graduado em Direito pela PUC Paraná, Campus Curitiba, Tarso Cabral Violim é especialista em Direito Administrativo pelo IBGE. Mestre em Direito do Estado e doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. Vice-Coordenador do Núcleo de Direito do Terceiro Setor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Público e Política da Faculdade de Direito de Pinhais, FAP. Professor da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Professor de Direito Administrativo e Ciência Política da Faculdade de Direito de Pinhais. Professor de Direito Administrativo das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, Uniguassu. É professor convidado do curso de Especialização em Licitações e Contratos Administrativos da PUC Paraná. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná. É autor dos livros Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública, Uma Análise Crítica e Gestão de Públicos. Organizador e coautor da obra Direito do Terceiro Setor, Atualidades e Perspectivas. Associado fundador do Instituto Edésio Passos. Árbitro da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná. Foi diretor jurídico da Companhia de Informática do Paraná. Ex-presidente do Centro Acadêmico Sobral Pinto. Membro do Conselho Editorial da Revista de Direito do Terceiro Setor. Realizou palestras por todo o Brasil e no México. Já lecionou na pós-graduação da Universidade Nacional Autônoma do México, Instituto de Direito Romeu Bacelar, Uni Curitiba, Uni Brasil, Universidade Positivo e Universidade do Contestado. Áreas de Interesse. Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Público, Direito do Terceiro Setor, Políticas Públicas, Administração Pública, Gestão Pública, Ciência Política, Teoria do Estado, Direito Econômico e Direito Tributário. Professor Tarso. Muito obrigado, Davidson Damasceno. Então, só para eu preencher mais esses três lugares que estão aqui, vou convidar a dona Silvanira, minha mãe, me permitam, que hoje está fazendo parte do Conselho do Idoso e vai estar, com certeza, cuidando dos direitos do idoso por lá. E vou pedir também para que o nosso amigo, presidente de honra da ANSULPAR, da ACANSU, o Eugênio Covalchuk, possa se fazer presente. Com vocês, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos vocês, pela presença. Professor Tarso. Boa noite a todos e a todas. Com grande satisfação que eu participo desse tão importante evento. o professor Perotti, nosso coordenador lá do curso de Direito, quando veio me convidar para esse evento, ele falou, não, conversar, falar um pouquinho lá para os vereadores, eu não achei que era um evento tão importante assim como é esse. Então, é uma satisfação muito grande, mas claro que a nossa responsabilidade aumenta bastante. Gostaria de agradecer a presença de todos, estudantes, autoridades, professores, e em nome específico do vereador, presidente da casa, o vereador Alves, e também em nome da nossa professora Marta, nossa diretora lá da Universidade, da Uniguaçu. Bom, o tema, licitações e contratos administrativos. Pelo que eu sei, o público aqui é bastante eclético, composto tanto por pessoas que já tiveram algum contato com o tema, mas também composto por pessoas que talvez seja a primeira vez que vai verificar algumas específicas do tema das licitações e contratos. Então, eu preparei uma fala um pouco mais ampla sobre as temáticas das licitações e contratos, e como o Dr. Almir informou, a qualquer momento, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, eu fico à disposição de tentar responder essa pergunta, então não precisa ficar lá para o final. Bom, o tema, licitações e contratos administrativos. Não sei se é possível já mudar para o próximo. Então, a minha fala se divide em três partes. Podem ficar tranquilos que até meia-noite, no máximo, eu libero vocês, não tem problema. Então, a primeira parte eu vou falar sobre administração pública, um pouquinho, depois eu vou falar sobre licitações, e depois sobre os contratos administrativos. Bom, sobre administração pública. Existia, no período de um Estado absolutista, num período em que existia lá o Rei Todo-Poderoso, uma autoridade que não tinha controle nenhum sobre ela. Não existia qualquer tipo de fiscalização, não existia o Tribunal de Contas, não existia, naquela época, o Ministério Público, não existia, naquela época, a possibilidade da população questionar as autoridades. Contra esse tipo de autoritarismo da época, principalmente lá na Europa, desse absolutismo monárquico, existiram as revoluções burguesas. As revoluções burguesas, as revoluções como a Revolução Francesa, a Revolução Estadunidense, a Revolução Inglesa, serviram para várias questões. Uma delas é para a implementação do que a gente chama de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é um Estado em que não vai existir só uma autoridade toda poderosa, vão existir os três poderes, vai existir um poder judiciário, um poder legislativo e um poder executivo. Esses poderes vão se controlar de forma harmônica, independente. E também, talvez seja o mais importante, eles devem ser fiscalizados, controlados pelo próprio povo. Isso é Estado de Direito. Mas esse Estado de Direito também surge com o intuito de garantir um novo tipo de Estado, que naquela época é o Estado liberal, que vai tentar garantir as liberdades, os direitos fundamentais individuais das pessoas, vai tentar limitar esse poder todo que tinha o Estado absolutista naquele momento. Mas também, o que existia nesse momento, no Estado absolutista, que as revoluções burguesas vão ser contrárias, era o que a gente chama de patrimonialismo. Não sei se os senhores têm noção desse tema do patrimonialismo, mas, basicamente, o patrimonialismo é aquilo que é uma confusão entre o que é público e o que é privado. Confusão entre o que é interesse público e o que é interesse privado. E isso existe muito quando você tem uma autoridade toda poderosa que não é controlada nem pelos três poderes e nem pelo povo. Então, num momento de patrimonialismo, você tem corrupção, você tem o que a gente chama de clientelismo, nepotismo e vários outros problemas nessa administração. Então, a gente fala que, no período absolutista monárquico, a gente tinha um modelo de administração pública patrimonialista, em que não havia controle, não havia fiscalização, o rei todo poderoso podia cobrar os impostos que bem entendesse dos súditos, ele podia fazer o que bem entendesse com esse dinheiro, ele podia, no caso, chamar quem ele quisesse para fazer parte da corte, sejam os seus parentes ou as pessoas que ele escolhesse. Então, claro que, naquele momento, não existia concorso público, e não existia fiscalização, controle popular e controle dos três poderes, um sobre o outro, e também controlados pelo povo. Contra esse patrimonialismo, surge um novo tipo de administração pública, principalmente a partir, então, do final do século XIX e início do século XX, que é o que a gente chama, então, de administração pública burocrática. Quando os senhores normalmente ouvem falar a palavra burocracia, sempre é no sentido negativo. Provavelmente, quando vocês ouvem falar em burocracia, vocês vão pensar em teia de aranha, em procedimentos inúteis, em fila, em uma engrenagem que não funciona. Mas, na verdade, burocracia, no sentido técnico da palavra, é o que foi estudado por um autor, um sociólogo chamado Max Weber, que estudou a burocracia no sentido de defesa do que ele falava de uma autoridade que respeitasse a questão do racionalismo, a questão da legislação. E não baseada em autoridades carismáticas, simplesmente, ou autoridades que fossem representantes de Deus na Terra, por exemplo. Então, Max Weber dizia que a administração pública precisava funcionar com alguém de forma racional e também respeitando a legislação. Então, contra o patrimonialismo, surge a administração pública burocrática. Burocrática no sentido weberiano da palavra. E é nesse momento que surge, então, concurso público para contratação de pessoal. Então, a regra é contratação de pessoal por meio de concurso público, e não a autoridade escolhendo quem ele bem entender. Ali, nesse momento, que surge, então, a figura das licitações, que nada mais é do que um procedimento para a escolha de quem vai celebrar contratos com a administração pública. Nesse momento de surgimento da administração burocrática, weberiana, é que surge, então, a ideia de que a administração pública tem que respeitar princípios constitucionais, como princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, e vários outros princípios constitucionais. É a administração pública burocrática a ideia de que tem que existir, no âmbito da administração pública, profissionais, servidores profissionalizados. Não é possível que, a cada mudança de autoridades, por exemplo, mudança de um prefeito por outro, que tudo pare num município, e daí tudo tenha que começar do zero, de uma nova gestão. Isso não tem sentido. Então, é necessário que exista um corpo burocrático, no sentido weberiano da palavra, que vá dar continuidade à atuação da administração pública, independentemente se o prefeito, o governador ou o presidente da república vai ser eleito, reeleito, e qual é aquele presidente. Então, essa burocracia tem que existir, para a questão da saúde pública, educação pública, segurança, e várias outras áreas essenciais de atuação da administração pública. Claro que essa administração pública burocrática, e isso o Max Weber defendia, ela está subordinada à questão política. Às vezes, hoje em dia, com essa criminalização da política, todo dia a gente liga lá o jornal e vê, sempre se falando mal da questão da política, mas com essa criminalização da política, a gente nem quer ouvir, às vezes, falar em política, quando, na verdade, a política é essencial para o desenvolvimento de uma nação, uma política que venha por meio de eleições democráticas, dentro de uma democracia representativa, uma política que seja fiscalizada pela população por meio de uma democracia participativa e uma democracia deliberativa. Então, o Max Weber defendia que a política está acima da burocracia. É claro que, se um prefeito é eleito com uma plataforma X, com uma ideologia Y, prometendo isso para a população, ele vai ter que implementar essa política vencedora das eleições. Isso é democrático. Então, a burocracia que vai existir em uma prefeitura, em um Estado ou na União, ela vai ter que respeitar as questões políticas, porque essa política foi a vencedora de uma determinada... Mas é claro que o vencedor da eleição não pode fazer o que bem entender. ele tem que estar adestrito à questão racional legal, como defendia Max Weber. Então, não pode um governante simplesmente governar porque ele é só carismático ou porque ele é o representante de Deus na Terra. Não. Isso, num momento pós-revolucionário burguês, pós-revolução francesa, em Estado laico, não é mais possível que exista essa autoridade toda poderosa. Então, a administração pública, na verdade, é com esse modelo. Então, quando a gente vai falar em licitação, é o modelo Weberiano. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas na década de 90, aqui no Brasil, surge uma nova ideia de administração pública, que é a administração pública gerencial. Eu não vou entrar nesse detalhamento aqui, não vai dar tempo de a gente tratar disso. Mas essa administração pública gerencial, eu queria fazer alguns ajustes nessa administração burocrática weberiana, mas só se der tempo lá no final, a gente pode voltar a esse tema. O fato é que licitação, então, é um resultado dessa administração pública burocrática que surge contra o patrimonialismo, para tentar limitar a corrupção, limitar o clientelismo, a troca de favores indevidos dentro da administração pública e outros problemas existentes. Em países mais desenvolvidos, se conseguiu implementar essa burocracia contento. Então, na Alemanha, na França, na Inglaterra, se implementou a burocracia weberiana e, é claro, e nos países nórdicos também, Suécia, Dinamarca, se implementou. E, claro, que nesses países a corrupção é menor, o patrimonialismo é menor. No Brasil, a gente nunca conseguiu implementar 100% esse tipo de administração pública weberiana e, por isso que, e por esse e por outros motivos, também democráticos e políticos, a gente vive hoje essa situação que, é claro, está abaixo na questão do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, do que países mais desenvolvidos que a gente e também nessas questões relativas ao patrimonialismo. O fato é que, a minha defesa é de que a gente, então, se a gente ainda não conseguiu implementar 100% a administração pública burocrática, no sentido bom da palavra, no sentido weberiano da palavra, então, a gente tem que estar aqui, como, por exemplo, estamos fazendo isso hoje, numa quinta-feira à noite, estudando a questão da administração pública para que a gente consiga, com o nosso grãozinho de areia, fazer a nossa parte para melhorar o desenvolvimento do município, da administração pública, e uma das formas é aprimorar as licitações e contratos administrativos. Ok? Acho que podemos passar. Bom, dentro dessa administração pública, existe uma coisa chamada regime jurídico-administrativo. É importante que qualquer estudante de direito, que qualquer agente público, e quando eu falo agente público, seja o juiz, o promotor, mas também o vereador, o prefeito, o governador, é importante conhecer um pouco desse chamado regime jurídico-administrativo. Se a gente está falando em poder, se a gente está falando em administração pública, em Estado, no sentido político, a gente está falando que vai ter, então, autoridades com determinados poderes. Mas essas autoridades não podem ter simplesmente poderes, elas também têm que ter deveres. Então, o regime jurídico-administrativo, se eu fosse fazer um desenho aqui, seria uma balança, no sentido de que é o equilíbrio que deve existir entre os poderes da administração pública e os deveres da administração pública. Uma administração pública que só tem poderes não é uma administração pública democrática, é uma administração pública autoritária. Ela tem que ter poderes, mas tem que ter poderes limitados. E, ao mesmo tempo, ela tem que ter deveres. Deveres constitucionais, deveres legais, deveres políticos. Então, isso é necessário nesse equilíbrio no âmbito da administração pública. E, por isso, também é o equilíbrio entre prerrogativas e sujeições. A administração pública tem várias prerrogativas, ela tem vários poderes especiais. Por exemplo, a administração pública pode aplicar uma multa para o cidadão. Isso é um poder especial, que o cidadão comum não tem. A administração pública, a gente vai ver daqui a pouco, pode rescindir unilateralmente um contrato administrativo. Ela pode ser um contrato administrativo antes do final da vigência desse contrato. Isso é um poder especial que a administração pública tem, que o cidadão comum não tem. Numa relação de contrato privado entre dois cidadãos ou duas empresas, um dos cidadãos não pode simplesmente rescindir unilateralmente o contrato, porque ele diz que é mais interessante para ele. Não, não é bem assim. Na administração pública, isso é possível, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o que baseia juridicamente esse regime jurídico-administrativo são esses dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio aplicável a todo o Estado, no sentido de que o interesse de uma coletividade maior se sobrepõe aos interesses egoísticos de apenas uma pessoa, um grupo menor de pessoas. não no sentido de que as minorias simplesmente devem ser respeitadas ou terem os seus direitos esmagados. Não é isso. Numa democracia, as minorias têm que ser respeitadas. As pessoas, individualmente, têm que ter os seus direitos fundamentais, individuais, respeitados também. Só que o interesse da coletividade maior se sobrepõe, e o autor que melhor trata disso aqui no Brasil, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e outros autores também, franceses, alemães, que vão tratar desse tema importante. Isso se aplica não só para o direito administrativo, mas para o direito tributário, para o direito financeiro, para o direito eleitoral, para o direito ambiental, para toda a parte do direito público. E, ao mesmo tempo, tem o princípio da indisponibilidade do direito público. A administração pública, ela não pode fazer com esse chamado interesse público o que bem entender. Ela tem limites. E esses limites, quem vai dar, são os demais princípios constitucionais e as demais regras que estão fixadas na Constituição, que estão fixadas na legislação. Claro que eu não vou falar aqui sobre cada um desses princípios, mas, no estudo do direito administrativo, e quem vai depois estudar mais aprofundadamente as licitações, os contratos administrativos, precisa conhecer esses princípios. Não tem como um servidor público, mesmo se ele não tiver conhecimento, mesmo se ele não fizer direito, não tem como um servidor público não conhecer os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Porque não se aplica na administração pública só as regras, só as leis, só as regras mais específicas, mais detalhadas. Os princípios gerais também se aplicam à administração pública. O princípio da legalidade, por exemplo, se você, como cidadão, pode fazer o que bem entender até o limite do que está proibido por lei, ou seja, você, como cidadão, tem uma liberdade maior. Você, como cidadão, pode fazer tudo o que não for proibido. Se você quiser ir ali na calçada agora e ficar de ponta cabeça, andando de ponta cabeça ali, se não atrapalhar o trânsito, você não está proibido de fazer isso. Você pode fazer isso. Não tem uma lei proibindo isso. Então, o cidadão, o direito privado, tem mais liberdade. A administração pública, não. O princípio da legalidade aplicável à administração pública, no sentido de que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei ou prevista no ordenamento jurídico. Então, a administração pública tem mais limites do que o cidadão comum. A administração pública não pode fazer o que bem entender. tem que ter uma lei ou votada aqui pela Câmara de Vereadores, ou votada pela Assembleia Legislativa do Paraná, ou votada pelo Congresso Nacional, autorizando que a administração pública atue. Não só leis específicas, mas também os princípios. Também podem autorizar alguma atuação. A Constituição pode autorizar alguma atuação. O meu próprio doutorado foi nesse sentido, de que nem tudo que é possível se fazer por parte da administração pública tem que estar na lei, lá na linha da lei. Tem coisas que também estão na Constituição que já autorizam a administração pública também a atuar. Então, assim como tem o princípio da legalidade, tem vários outros princípios que são importantes e que são aplicáveis na administração pública, na relação que a administração pública tem com a sociedade, então, por isso que quem vai lidar com o direito administrativo e mais especificamente com licitações e contratos tem que conhecer esses princípios. Por exemplo, em pessoalidade, a administração pública tem que tratar todo mundo de forma impessoal. Não pode fazer favores especiais a alguém de forma injustificada. Vejam, de forma injustificada não é possível. É possível que o idoso ou a criança e o adolescente ou algumas outras minorias possam ter algum tratamento diferenciado com as devidas justificativas. Isso é possível. Se isso for considerado constitucional, isso é possível. Agora, o que não pode é duas pessoas ou duas empresas ou duas ONGs em situações iguais, a administração pública dá privilégios para uma delas de forma injustificada. Isso não é possível. Vai contra o princípio da impessoalidade. Isso também não pode acontecer em uma licitação ou num contrato administrativo. Não pode acontecer num contrato administrativo. Se for a empresa que eu gosto, que é do meu amigo, eu vou prorrogar esse contrato até mais dez anos. Se for a empresa que eu não gosto muito, que não me apoiou na eleição, então eu vou rescindir esse contrato. Não. Isso não pode acontecer num contrato administrativo. A licitação serve para tentar garantir essa legalidade, tentar garantir a impessoalidade, tentar garantir a questão de publicidade. Então, as empresas do município de União da Vitória, de Porto União, elas têm que ficar sabendo das licitações que estão ocorrendo, se elas quiserem participar dessa licitação, ou mesmo outras empresas em outras cidades. Então, isso é publicidade. Questão de moralidade, razoabilidade, motivação. A administração pública tem que motivar os seus atos. Ela tem que justificar por que ela está agindo de forma X ou de forma Y. Isso tudo é importante para daí incentivar que o cidadão comum possa fiscalizar o que está acontecendo na administração pública, para que o Ministério Público fiscalize, para que o Tribunal de Contas fiscalize. Esse controle da administração pública por órgãos estatais, mas também pelo povo, é essencial. Não adianta a gente saber tudo aqui, falar como vai funcionar uma licitação, se ela não for bem fiscalizada. Se ela não for bem fiscalizada, a chance dela ser uma licitação mais dirigida para os amigos do rei, entre aspas, ou um contrato que daí não vai atender o interesse público, isso é mais possível se não for bem fiscalizada. Por enquanto, pessoal, dúvidas? Bom, daí a gente vai entrar, então, no tema das licitações. O que é uma licitação? Para começar, licitação é um processo administrativo. Se é um processo administrativo, é um desencadeamento, então, de vários atos administrativos. Vários atos administrativos para quê? Para que, lá no final dessa licitação, a administração pública decida quem que for a licitação aqui. Se ela for celebrar um contrato, com quem que ela vai celebrar esse contrato? Vai ser com o primeiro colocado de uma licitação. Então, o ato administrativo final de uma licitação é escolher quem que foi o vencedor daquela licitação. Então, é um processo administrativo. Processo vem dessa ideia de administração pública burocrática, Weberiana. Para que serve o processo? Processo é para atrapalhar a vida das pessoas? Não, pelo contrário. Um processo que só atrapalha a vida da administração pública ou do cidadão é um processo que tem que ser alterado a sua fórmula, o seu procedimento. O processo serve para quê? Para garantir contraditório ampla defesa, para garantir devido processo legal, para garantir, pelo menos tentar garantir, aqueles princípios que eu falei para vocês e vários outros princípios constitucionais. Então, seja o processo judicial que acontece no âmbito do Poder Judiciário, seja o processo legislativo que acontece aqui no âmbito da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa, seja o processo administrativo, que daí é para as questões relativas internas à administração pública. E, quando eu falo administração pública, existe administração pública no Poder Judiciário, existe administração pública aqui na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, mas também existe, e principalmente, administração pública no âmbito do Poder Executivo. Então, o processo administrativo ocorre no âmbito da administração pública. E para que serve esse processo administrativo licitatório? Principalmente para três coisas. Principalmente para três coisas. Isso está lá no artigo 3º da Lei do Capeta. Vocês conhecem a Lei do Capeta? A 8666, barra 93? Alguns autores chamam a Lei do Capeta, porque termina lá em 8666. Mas, essa Lei de Licitações serve para três coisas. Primeiro, tentar garantir a isonomia. Que todos aqueles interessados em contratar com a administração pública tenham direitos semelhantes de participar daquele procedimento com certa isonomia. Então, essa licitação vai servir para tentar garantir a isonomia entre os interessados. A licitação não serve para que seja permitido que todos os interessados participem. Não. Um cidadão que não tem uma pessoa jurídica não vai poder participar de uma licitação que é para contratar uma empresa para fazer uma grande obra, por exemplo. Ou uma empresa que, às vezes, não tem a qualificação necessária, não vai ter condições de participar de todo tipo de licitação. Então, o edital da licitação serve para limitar, às vezes, a atuação. Mas sempre uma limitação justificada conforme o ordenamento jurídico, conforme a Constituição, conforme a lei. Garantindo a isonomia, a administração pública, por meio de licitação, então, vai tentar contratar a proposta mais vantajosa. Às vezes, alguns falam, ah, contratar o menor preço. Não, não é o menor preço, necessariamente. É a proposta mais vantajosa para a administração pública. Pode, às vezes, o menor preço. Então, a gente já está entrando na questão dos tipos de licitação. Pode ser o tipo menor preço, mas também, às vezes, pode ser uma técnica e preço, um tipo técnica e preço em que a administração pública vai atrás de alguém bastante qualificado, mas que tenha um preço interessante também. Então, nem sempre a administração pública só vai atrás do menor preço. Por exemplo, para comprar um pneu, não necessariamente a prefeitura vai só querer o menor preço para contratar o pneu. Às vezes, um pneu mais barato vai estragar mais rápido, ou, às vezes, o pneu mais barato é feito em um outro país que não respeita a legislação ambiental ou que não respeita os seus trabalhadores que têm trabalho escravo, ou, às vezes, é feito em um outro país e isso, às vezes, acaba mandando empregos para outro país e não garante o desenvolvimento da nação, do Brasil. Então, tudo isso tem que ser analisado em uma licitação. Isso tem que se buscar a proposta mais vantajosa. Em uma licitação na modalidade pregão, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, é sempre o menor preço que se quer. Mas tem várias outras modalidades e outros tipos de licitação, não só o menor preço. E, por fim, isso foi incluído depois no artigo 3º da Lei do Capeta, da Lei 8.666, barra 93, que é uma das funções da licitação e dos contratos administrativos, é garantir o desenvolvimento nacional sustentável. A nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição social, no sentido, em vários sentidos, mas uma das funções dessa Constituição social é de garantir desenvolvimento nacional da nação, garantir o interesse nacional. não é simplesmente se fechar as portas para o mundo de fora, não, não é isso. Mas é sempre que possível tentar se garantir o desenvolvimento da nossa nação, da indústria nacional, da pesquisa nacional, da tecnologia nacional. Então, a licitação, ela tem que tentar garantir o desenvolvimento nacional. Quando for possível, por exemplo, que a Petrobras, ao invés de simplesmente contratar uma plataforma de petróleo mais barata, feita em outro país, se ela puder que metade dessa plataforma de petróleo seja feita aqui no Brasil, com trabalhadores brasileiros, com tecnologia brasileira, tentando desenvolver melhor a nossa tecnologia, isso é possível, segundo a Constituição e também segundo o artigo 3º da Lei de Licitações. É claro que, se o Brasil não tiver tecnologia para fazer 100% da plataforma de petróleo, é claro que uma parte dessa plataforma pode e deve vir de fora. mas, às vezes, também pensando em trazer tecnologia nova, de a gente aproveitar um pouco da tecnologia de outros países mais desenvolvidos tecnologicamente. Mas aquilo que a gente puder fazer, isso é possível. Claro, o que não é possível, isso tudo vai ter que ser analisado em uma licitação, não vai ser possível que o preço, só porque vai ser feito aqui no Brasil, vai ser cinco vezes mais caro do que se vier lá de fora. Não, isso não é possível. Tudo isso tem que ser analisado, custo-benefício, em uma licitação, para ver o que vale a pena. Mas nem sempre apenas vai comprar o que é mais barato. Nem sempre vai comprar a folha mais barata ou a caneta mais barata. Tem que ser sempre analisado a questão ambiental, a questão jurídica, a questão ética, para você fazer qualquer tipo de contratação na administração pública. Então, licitação serve para isso, basicamente. É claro que serve para várias outras questões. Claro que serve para quê, basicamente? Quando a administração pública não puder fazer algo, ela vai ter que contratar um terceiro. Vai querer contratar o serviço de uma outra empresa privada ou de uma empresa estatal. Vai precisar contratar os serviços, o fornecimento de um bem fabricado por alguma empresa, os serviços de alguma ONG, de alguma entidade do terceiro setor. Ou, às vezes, ela quer repassar a prestação do serviço público, que é dela, para... ...de serviços públicos. E hoje, coincidentemente, surgiu uma denúncia com relação às nossas concessionárias de pedágio aqui do Paraná. Então, basicamente, licitação serve para isso, contrato administrativo serve para isso. A licitação sempre tem que ser prévia à celebração do contrato administrativo. Nesse sentido. Então, existe o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que diz que a licitação é a regra na administração pública. Então, qualquer contratação que a administração pública precisa fazer, a regra é fazer por meio de licitação. Excepcionalmente, é possível se contratar sem licitação, que daí são os casos de dispensa e inegibilidade de licitação. são casos previstos expressamente na lei. Artigo 17, artigo 24, que são os artigos que tratam de dispensa de licitação, lá na lei 8666, barra 93. E o artigo 25, que trata dos casos de inexigibilidade de licitação, nos casos em que não houver competição suficiente. Então, é possível não se fazer licitação, daí você vai fazer uma coisa chamada inexigibilidade, nos casos de inviabilidade de competição lá do artigo 25 da lei de licitações. Mas a regra é a realização de licitação. Não é possível que a maioria do dinheiro a ser gasto pela administração pública vá para dispensas e inegibilidades, e daí a licitação acabe ficando como uma exceção. Não é possível. É porque alguma coisa está errada. A regra tem que ser a realização da licitação. Isso não só pelo artigo 37, inciso 21, que daí abre a possibilidade de dispensas e inegibilidades, mas também pelo artigo 175 da Constituição, que é o artigo que obriga que qualquer concessão de serviço público também tem que ser realizada por meio de licitação. E aqui não abre exceção para dispensa e inegibilidade. Então, vários autores vão dizer que nesse caso não existe dispensa e inegibilidade. Se eu quiser passar um transporte coletivo do município para uma empresa privada, eu tenho que fazer licitação. Se eu vou passar uma estrada, a gestão de uma estrada para a futura cobrança de pedágio do Estado para uma empresa privada, tenho que fazer licitação. Isso é concessão de serviços públicos lá do artigo 175 da Constituição. Tranquilo? Outro artigo importante da Constituição que vocês têm que conhecer. É o artigo 22, inciso 27. Esse artigo diz que a quem compete privativamente legislar sobre licitação é a União. Está melhor agora o som? Está, não é? Parece. Então, a União tem que legislar sobre licitação. Ela que vai editar as normas gerais sobre licitação. E daí, a própria União, os Estados e os municípios podem legislar sobre as normas especiais. Então, por isso que existe a Lei 8666,93, que é uma lei nacional de licitações e contratos administrativos. ela disciplina as normas gerais. Só que vão ter algumas normas que são mais específicas para a realidade de cada município. Normas específicas para a realidade de cada estado. E daí os estados, os municípios, deveriam também ter legislações municipais, estaduais, de licitações e contratos. Infelizmente, pouquíssimos municípios têm. Mas deveria ter. Então, já fica uma dica para os nossos vereadores, tanto de União da Vitória, quanto Porto União e demais cidades da região. Por que não se pensar uma lei municipal de licitações e contratos? A Constituição permite e é um indicativo. Por quê? Imagina a gente jogar sempre toda a responsabilidade nesse tema lá para o Congresso Nacional. Vocês têm, provavelmente, realidades aqui no município que devem ser consideradas. E por isso a necessidade, então, de se ter uma lei municipal nessa área. O ideal é não pegar simplesmente uma lei de um outro município que exista, como a lei do município de São Paulo, que é bem diferente de União da Vitória, e simplesmente copiar e aplicar aqui. Não. O ideal é que isso seja discutido com normas, com regras específicas para a realidade aqui de União da Vitória. Pela questão do tamanho da cidade, pela questão do grau de desenvolvimento, de como foi a história da cidade. Cada cidade tem uma história, um desenvolvimento diferente e deve ter uma legislação também sobre licitações diferentes. Agora, não pode legislar sobre tudo, sobre licitações. Não pode alterar totalmente a lei 8666. Várias normas da 8666 têm que ser mantidas. Pode, sim, explicar melhor algumas questões. Então, por exemplo, valor de dispensa de licitação. A lei federal fala que é R$ 8 mil. Acima de R$ 8 mil tem que fazer licitação. Abaixo de R$ 8 mil não precisa fazer licitação. Vocês aqui no município podem alterar esse valor. Isso é uma norma especial que pode ser alterada no âmbito municipal, no âmbito estadual. O Estado do Paraná já tem uma lei de licitações, mas os municípios do Paraná normalmente não têm lei de licitações. O município de Curitiba não tem uma lei de licitações municipal. Então, a própria capital não dá exemplo nesse sentido. Tranquilo por enquanto? Bom, para vocês terem uma noção geral, não sei se até às 11h, até às 11h30 da noite, mas para vocês terem uma noção geral sobre modalidades de licitação. São todas essas que estão ali. Modalidade de licitação, a gente fala que a licitação é o gênero. Tem várias espécies de licitação. São as modalidades. Elas variam conforme o valor a ser contratado e também variam conforme o objeto a ser contratado. Normalmente, para valores mais altos, a gente usa a concorrência. Para valores intermediários, a tomada de preço. E para valores mais baixos, o convite. Isso está lá na lei 8666, barra 93. E tem também modalidades que são escolhidas conforme o objeto a ser contratado. Para concessão de serviços públicos, por exemplo, a PPP, parcerias público-privadas, é sempre utilizada a concorrência. O concurso, não estou falando aqui em concurso público, mas, por exemplo, se o município de União da Vitória quiser fazer um concurso para escolher o novo brasão do município, daí a população vai propor o novo brasão, ela pode fazer um concurso. Isso é uma licitação. Leilão, quando o município quiser vender um bem, ela vai poder fazer um leilão. E daí, tem duas modalidades. Essas que eu falei até agora são da lei de licitações, da 8666, barra 93. Eu podia parar por aqui a minha palestra, porque no título da palestra está falando só a lei 8666, barra 93. Então, não preciso falar do resto, é isso? Não preciso falar de pregão, não preciso falar de RDC, não? O pregão e o RDC veio depois, que são outras modalidades de licitação. O pregão serve só para a contratação de bens e serviços comuns. Então, eu não vou contratar, comprar um tanque de guerra com várias especificações por meio de pregão, não. Eu não vou contratar um engenheiro numa área super específica que ninguém consegue fazer por meio de pregão. Eu vou contratar pregão, bens, serviços mais comuns. Então, serviço de limpeza na administração pública é possível contratar por pregão. Bens de material de escritório é possível contratar por pregão. Às vezes, até bens mais caros, automóveis, podem ser automóveis normais, sem especificações mais detalhadas, é possível contratar por meio de pregão. É uma modalidade um pouco mais simples do que as da lei de licitações. Normalmente, hoje em dia, a gente fala que não tem mais sentido se utilizar a modalidade convite, que é uma modalidade ultrapassada, que não gera tanta publicidade, e você utiliza mais a figura do pregão para as contratações de bens e serviços comuns. E tem o RDC, que a gente vai ver daqui a pouco, mas o RDC é Regime Diferenciado de Contratações. Ele foi criado, basicamente, para aqueles grandes eventos esportivos do Brasil, Copa, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Paralímpicos e Jogos Olímpicos. É um regime de contratação de obras, que seria um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente, pelo menos no discurso. E ele acabou, alguns defendendo bastante a aplicação, e ele está sendo estendido para outras áreas também, hoje eu vou falar sobre isso para vocês. É por isso que eu vou ficar aqui até meia-noite falando com vocês, porque teria todas essas legislações para a gente tratar. Não posso falar sobre todas essas legislações? Amanhã a gente continua. Ah, beleza, então. Já estão convidados, amanhã às 7 da manhã estamos aí. Mas, então, leis relativas à licitação. Tem a lei do capeta, a lei 866-93. Tem a lei de Conceitações de Serviços Públicos, de 1995. Tem a lei do pregão, que daí vem em 2002. Tem a lei das parcerias público-privadas, que também é uma modalidade importante, que daí vem em 2004. Tem uma lei importante para as micro e pequenas empresas, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é a lei de 2006, uma lei complementar. Tem a lei do RDC, que foi feita antes da Copa, de 2011. E tem agora uma lei um pouco mais recente, que é a lei das estatais, que exploram atividades econômicas. Então, vão ter licitações específicas para empresas estatais que exploram atividades econômicas. Certo? Então, claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso. Vou dar um pitaco sobre algumas questões daqui a pouco. Pessoal, vocês estão sempre quietinhos, ninguém tem nenhuma dúvida. Não? Tranquilo por enquanto? Estão entendendo tudo? Na segunda, vocês estão mais tranquilos. Bom, rapidamente, então, pregão. Quando vocês ouvirem falar em pregão, é uma modalidade a ser utilizada. Sinceramente, quando eu ouço falar em até hoje se fazer convite na administração pública, eu fico com o pé atrás. Então, os senhores vereadores que vão fiscalizar o Poder Executivo, quando o Poder Executivo for fazer convite, por que vocês não perguntam por que estão fazendo convite? Convite é uma modalidade mais antiga, lá da lei de licitações, que tem pouca publicidade, que tem mais... É para valores baixos, está certo? Mas tem mais possibilidade, às vezes, de algum pequeno desvio. Então, se é um bem ou serviço comum, não se faz essa convite. Faça o pregão diretamente, que é uma modalidade que gera uma competição maior, uma publicidade maior. Então, tem algumas características do pregão que fazem com que ele seja uma modalidade mais rápida. Tem já a previsão de fazer pregão eletrônico na legislação, só tem um recurso lá no final. Então, tem algumas características que eu não vou tratar aqui com vocês hoje, que fazem com que o pregão seja mais eficiente e melhor do que o convite, por exemplo. Tranquilo? O RDC, como eu falei, é uma modalidade que foi criada para a Copa do Mundo. Alguns defendem bastante essa modalidade, e daí ela acabou sendo estendida por meio de medidas provisórias, por meio de legislações novas. Ela acabou sendo estendida também para obras do Programa de Aceleração do Crescimento, para obras do SUS, do Sistema Único de Saúde, para obras no âmbito do ensino, para obras no âmbito da construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais. Então, é uma modalidade que é uma das mais modernas, de 2011, e ela é uma modalidade que, se for ocorrer a criação de uma nova lei de licitações, talvez a Lei 8666 seja substituída logo, talvez tenha muita coisa do RDC nessa próxima legislação. Até essa semana, uma das promessas do governo federal é de dar prioridade para que seja aprovada a nova lei de licitações no âmbito federal. Então, provavelmente, não se falará mais em convite, por exemplo, na lei, vai se falar em pregão, vai se falar em RDC, que são modalidades mais modernas. Volta uma só para eu ver o que é. Aí, pode ir para frente. Bom, RDC também tem algumas características específicas que eu não vou tratar aqui com vocês hoje, fiquem tranquilos, só se alguém me perguntar. Mas o RDC, então, ele também tem alguns problemas, segundo alguns doutrinadores, mas tem também algumas coisas boas de agilizar a contratação. Então, alguns autores questionam que ele, às vezes, deixa mais sigiloso alguma questão de orçamento da administração pública, deixa... Mas tem algumas coisas boas, como, por exemplo, a divulgação virtual, que é mais divulgado no âmbito virtual, no âmbito da internet. Na questão ambiental, ele tenta garantir melhor as obras sejam mais ambientalmente sustentáveis. Tem essa contratação integrada, que eu não vou explicar aqui hoje, mas, para alguns, é algo bem bom, para outros, é algo que pode gerar um pouco mais de corrupção. Então, o próprio RDC, que é o que está sendo mais discutido hoje em dia com relação à licitação, está em um amplo debate se realmente é bom ou ruim. Tem associações de arquitetos que são contra o RDC, tem muita gente doutrinador que é a favor, então, isso está em debate ainda. Vocês que, a partir de hoje, tiverem mais interesse em se aperfeiçoar sobre licitações, é importante que vocês vão atrás dessas informações sobre o RDC. A lei das micro e pequenas empresas, ela traz alguns benefícios para micro e pequenas empresas, inclusive nas licitações. Oi. Eu achei que você ia falar ainda sobre as outras modalidades. Sim. Mas só uma pergunta. É só para saber quem é ou qual deveria ser a modalidade escolhida na licitação. Quem é que escolhe se vai ser pregão, concorrência ou RDC? E qual seria o critério lógico para que se escolha essa modalidade? Normalmente, isso não está escrito na lei, quem que é. Normalmente, os municípios, os órgãos públicos, querem, às vezes, não sei, posso estar errado com relação aqui à União da Vitória, mas querem jogar essa responsabilidade para o jurídico, às vezes. Ah, não, o jurídico decide lá, ele dá a dica para a gente, ele que faz o edital, o jurídico chuta o escanteio e cabeceia na área. Não é bem assim, não é necessariamente o jurídico que vai tomar todas as decisões com relação a uma licitação. Nesse caso, a escolha de qual modalidade é ser utilizada, isso acontece no que a gente chama de fase interna da licitação. Nessa fase interna da licitação, não tem uma lei dizendo que é autoridade máxima ou não. Então, você tem que ter na administração pública, normalmente, um setor responsável pelas licitações e que vai chegar até ele as informações do que vai ser necessário contratar, o valor, se vai ter orçamento, etc. E daí, esse setor seria um setor responsável de elaborar o edital. Não necessariamente é o jurídico, por quê? Esse setor tem que ser especializado em licitações e contratos, pode até ter membros com formação em direito, mas não precisa necessariamente ser os procuradores do município. Esse edital elaborado internamente nesse setor responsável e mais especializado, depois vai para o jurídico, vai para a procuradoria do município, para daí o procuradoria do município aprovar esse edital. A lei do capeta, 8666, diz que só pode ser publicado a licitação, o edital da licitação, as informações, se, por um acaso, o jurídico aprovar. Mas não necessariamente é o jurídico que vai decidir a modalidade. Eu recomendo, então, o que não seja autoridade máxima, não precisa ser o prefeito, não precisa ser o governador, vai ser esse setor responsável por licitações. Agora, esse setor responsável por licitações, ele pode ser centralizado na prefeitura. Para prefeituras maiores, pode ser que cada secretaria tenha um setor especializado. Isso vai depender muito da organização interna de cada órgão, de cada entidade, de cada prefeitura. Então, não precisa ser um modelo único de quem seria essa autoridade. Mas e o critério para ser escolhido? O critério são aqueles dois, ou valor ou objeto da licitação. Valores altos, concorrência. Valores intermediários, tomada de preço. Valores baixos, convite. Isso se for só pensar na lei de licitações. Agora, objeto, é outro critério. Se for bens e serviços comuns, não tem uma justificativa de fazer uma tomada de preço ou um convite. Faz pregão ser bens e serviços comuns. Então, o critério de modalidade para bens e serviços comuns, pregão. Eu só comentei porque é comum o poder público, de uma maneira geral, vamos falar a nível de prefeitura, não as autarquias, mas as prefeituras têm como base hoje fazer tudo pregão devido à velocidade com que faz o processo. Não pode. A rapidez. Acho isso mais comum. Embora o resultado final não seja aquilo que é o esperado. No caso de uma contratação de serviços, que deveria ser feita uma coisa mais acentuada, mais pautada, em cima da qualidade e da eficiência do serviço, é feito através de pregão, que vão buscar sempre o menor preço sem a qualidade do serviço final. Concordo com você. Então, o setor que escolheu essa modalidade às vezes de forma equivocada, daí tem que ter um jurídico para dizer, mas espera aí, por que vocês usaram essa modalidade? Eu estou vendo aqui esse objeto, esse objeto não é um objeto comum. Para eu contratar o serviço de um médico especialista, eu não posso contratar um médico por menor preço. Eu não posso contratar um engenheiro que vai fazer uma ponte pelo menor preço. Eu tenho que contratar um engenheiro que tem uma técnica envolvida, e daí isso não é o pregão que vai fazer essa análise. daí vai ser uma concorrência do tipo técnica e preço. Então, pregão, eu sou um defensor do pregão, mas para bens e serviços comuns, não pode agora tudo ser pregão, só porque ele é pretensamente mais rápido. Porque o pregão também tem problemas, só tem uma fase de recurso do pregão, se daí lá no final tiver problemas, vai ter que anular todo o procedimento. Então, também não é sempre o mais rápido. para contratar engenheiro, para contratar equipamentos de informática mais complexos, para contratar serviços em geral que não sejam serviços comuns, não pode usar o pregão. Daí você está agindo de forma ilegal, porque daí não é um bem comum, não é um serviço comum. Ah, mas professor, é subjetivo, o que é bem comum, o que é serviço comum? É um pouco subjetivo, mas tem situações em que claramente são bens comuns e tem situações que claramente não são bens comuns. Um serviço de limpeza na prefeitura é um serviço comum. O serviço de um engenheiro de forma complexa não é um serviço comum e daí não pode ser usado pregão a menor preço. Nunca. Serviços de limpeza são mais comuns. É, normalmente os serviços lá do artigo 13 da lei de licitações são os serviços mais técnicos, que daí não seriam feitos por meio de pregão. Mas, realmente, evitar o uso do pregão para serviços mais complexos. Eu acho que para alguns serviços dá para ser o pregão, sim. Essa situação não poderia ser normatizada pela própria lei do município que se o município guiasse a própria lei? Essa situação específica? Uma modalidade nova não pode. Ótima pergunta. Então, modalidades de licitação não podem ser criadas por lei municipal. Então, não pode o município de União da Vitória criar a modalidade abacaxi. Não. Não pode. As modalidades são as fixadas na lei nacional. Então, o município pode, às vezes, disciplinar algumas questões para a sua realidade municipal aqui, mas ela não pode, por meio de lei municipal, criar uma nova modalidade. Não, isso não é possível. Porque modalidades são normas gerais. E daí as normas gerais só podem ser legisladas pelo Congresso Nacional pela União. Beleza? Oi. Boa noite. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Boa noite. Boa noite. professor e demais participantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu participei diversas vezes de comissões de licitação e também como assistente técnico de licitação. Essa comissão tem poderes para essas decisões? E o assistente técnico também tem poderes para essas decisões? Eu responderia depende. Então, a comissão de licitação tem alguns poderes. O pregoeiro, porque daí no pregão não é uma comissão de licitação, é um pregoeiro só que vai tomar as decisões. Algumas decisões relativas ao procedimento que lhe cabe têm esse poder. Agora, por exemplo, a decisão sobre a modalidade não é a comissão de licitação que vai decidir. Isso é previamente. A comissão de licitação vai começar a agir a partir da fase externa da licitação. A fase interna, que é quando é a decisão da modalidade, isso é antes da comissão. Agora, claro, o setor responsável por licitações, especialistas, pode ter membros da comissão de licitação. Então, membros da comissão de licitação podem ter ajudado na decisão lá atrás. Mas a decisão final, no final das contas, é da autoridade que vai assinar o edital, que não necessariamente é o prefeito. Pode ser o secretário. Isso tudo depende de regras internas de cada município. Pode ser que, num município menorzinho, todos os editais de licitação sejam assinados pelo prefeito. Em municípios um pouco maiores, daí cada secretário vai assinar o edital da licitação. Isso é possível conforme as normas de cada município. Então, a decisão, o poder de decidir, a modalidade é da autoridade que vai assinar o edital da licitação depois de passar pelo jurídico. Então, o jurídico tem que ter aprovado essa escolha. A qualidade do produto, no caso, para decidir a proposta mais vantajosa, a comissão tem autoridade para decidir? O ideal é que as licitações, os processos administrativos, a gente diminua ao máximo a subjetividade. Já que a lei não consegue resolver todos os casos, o ideal é que o edital da licitação entre nos pormenores e o edital defina qual é a qualidade exigida. Então, é o edital que vai definir isso. e daí a comissão vai aplicar o edital. O edital tem que tentar diminuir ao máximo as subjetividades. Agora, vão ter algumas situações em que vai ter que entrar num grau de subjetividade. Daí a comissão vai ter o poder de decidir devidamente fundamentado. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, professor. Oi. Realmente feliz por ter um amigo aí na frente abrindo esse arcabouço de conhecimento. Falo isso porque acompanho seus artigos, seus posicionamentos, então estou feliz por o senhor estar trazendo para nós o conhecimento. Eu falo especificamente da lei 10.520, que institui além do pregão, o pregão eletrônico, que hoje várias prefeituras vêm tendo como seu principal meio de contratação o pregão eletrônico. E isso de uma forma que vai do fornecimento de materiais e produtos até obras e serviços de engenharia. Serviços complexos que pedem, inclusive, no seu edital inscrição no CREA, no CREA, já demonstrando que deve ter sim um profissional apto a administrar tal serviço. No entanto, num pregão eletrônico. O município do Rio Grande do Vitório, os vereadores, eu não lembro se nessa ou na outra legislatura, eles aprovam uma legislação que contempla a lei 1.2.3, que foi alterada pela 1.4.7, a lei geral da micro e pequena empresa. No entanto, a gente não vê a possibilidade da verdadeira, do cabimento desse dispositivo municipal dentro do pregão eletrônico. e eu gostaria que o professor colocasse, ou através de opinião, ou realmente de fato, a respeito do pregão eletrônico, do procedimento eletrônico, que hoje, assim, eu represento uma micro e pequena empresa dentro do município do Rio Grande do Vitório, e a gente leva esse debate para dentro dos municípios, por conta do cercear a atuação de um observatório fiscalizador, da própria comunidade. Então, eu gostaria de pensar assim, a justificativa que a gente mais encontra dentro dos municípios é assim, o Ministério Público vem, basado no princípio constitucional da isonomia, e solicita, e orienta que seja feito o pregão eletrônico. No entanto, o pregão eletrônico, vejo como um facilitador em casos de produtos, produtos, mas, principalmente, em serviços de engenharia, eu não vejo cabimento. No entanto, a gente tem a faculdade de impugnar editais, mas, às vezes, a gente recebe respostas que, se não for judicializar o processo, simplesmente, no órgão público, você não consegue essas respostas que lhe perguntam. Sei que talvez seja difícil a pergunta, mas é, pregão eletrônico como principal instrumento de contratação de serviços, obras e serviços de engenharia, gostaria que o professor colocasse com opinião e pauta da palestra. Obrigado. Eu sigo, nesse caso, a posição do professor Marçal Justem Filho. Ele diz o seguinte, que, em princípio, serviço de engenharia não é serviço comum. Então, nunca, serviço de engenharia poderia ser contratado por pregão. A não ser que, de forma muito clara, fosse comprovado que é um serviço muito simples. Então, é um muro que é muito simples, que não vai gerar nenhum perigo de cair, alguma coisa assim. Então, é algo muito excepcional que daí, se for ser feita uma obra, que daí vai poder ser contratado por pregão, seja pregão presencial ou por pregão eletrônico. Então, no meu entendimento, a regra, quase, no caso de 99% das situações, é que serviço de engenharia seja realizado por, a contratação por meio de concorrência ou tomada de preço conforme o valor daquilo que vai ser contratado. Que, num pregão eletrônico, é muito difícil você avaliar quem está longe, quem está perto, para você fazer um serviço, seja ele mesmo um serviço comum. Vamos fazer... Nelsinho, foi hoje, acho que o pregão da limpeza, vai ser amanhã ainda. pregão eletrônico. Aí, é muito comum acontecer, vai aparecer amanhã num pregão eletrônico uma empresa lá de Manaus que dificilmente vem para cá. Aí o cara liga para cá e contrata através do Cine, não aparece, ele vai contratar. É óbvio que vai, de repente, vai ser um serviço bem feito, como também pode ser uma porcaria de um serviço. Aí o município vai ter que cancelar esse contrato daquela forma unilateral por não ter sido atendido. E, muitas vezes, não encontra nem o dono dessa empresa para poder penalizá-lo. E você deixa o serviço, não digo só da cidade, que seja regional, desenvolvimento regional, não desenvolvimento nacional. E você não consegue atingir o teu objetivo maior, que é a prestação de serviço bem feita por um bom preço. Está me entendendo do que estou dizendo? Você não tem a qualificação técnica a ser analisada previamente, porque um pregão eletrônico te dá espaço para você fazer a licitação onde quiser. Só para socializar um pouco o nosso debate, porque acho que tem muita gente que deve não estar, às vezes, com as informações necessárias para esse nosso debate. Eu já vou responder essa tua questão. Então, antes disso, eu só vou falar, então, da lei complementar que trata das micro e pequenas empresas. Porque ela também ajuda nessa decisão de que vocês estão me perguntando. Essa lei, ela vai definir que é possível, então, tratar as micro e pequenas empresas de uma forma diferente, com algumas prerrogativas para esses tipos de empresa. Por exemplo, questões de irregularidade fiscal e trabalhista, de exigir isso só no momento da contratação e não da licitação. Nos casos de empate, se tiver um empate entre uma grande empresa e uma pequena empresa, a pequena empresa que vai ser a vencedora da licitação. E outra coisa importante, fala assim na lei, tratamento diferenciado e simplificado para a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. A ampliação da eficiência das políticas públicas incentiva a inovação tecnológica. Vejam lá, promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Existe um dispositivo da lei do capeta, da 8666, que diz que não é possível dar privilégios por questões de local. Só que existe uma lei mais específica, que é a lei complementar das micro e pequenas empresas, dizendo que é possível sim. E daí, como essa lei é uma lei mais específica, se aplica essa legislação nesse caso. Então, é possível sim, isso tem que ser pensado no âmbito de União da Vitória, nas suas contratações. por que não incentivar o comércio local? Você vai contratar um supermercado do Amapá ou de São Paulo para vender açúcar, sendo que tem aqui o comércio regional, não estou falando só desse município, mas dos municípios da região que podem vender também esse produto. Isso vai fazer um desenvolvimento regional ou um desenvolvimento do município. Isso que, em princípio, não pode ocorrer no âmbito da lei de licitações, quando a gente pensar em micro e pequenas empresas, essa preferência pode ser feita no âmbito municipal. E, para isso, o ideal é que tivesse também, aqui, retornando a esse nosso debate, o ideal é que tivesse uma lei estadual e uma lei municipal sobre esse tema. O ideal é que tivesse uma lei do município de União da Vitória que disciplinasse como vai ser dado esse privilégio para as micro e pequenas empresas aqui da região de União da Vitória. Então, isso é mais uma dica para que haja essa legislação municipal nesse sentido. Por exemplo, também é possível que em obras e serviços seja possibilitada a subcontratação de micro e pequenas empresas. só tem que combinar com o Ministério Público. O nosso problema maior hoje é que o Ministério Público é extremamente ativo, e aqui não vai nenhuma crítica, mas é extremamente ativo, e a exigência é uma em cima da outra de que seja sempre privilegiado o pregão eletrônico, até para você abrir a possibilidade de que outras empresas, de outros lugares, e até ontem pela manhã comentava com o empresário local exatamente isso, que esse benefício existe, a lei geral é aprovada em União da Vitória já há algum tempo, para incentivar a micro e pequena empresa, e nós falávamos exatamente disso, que dentro desse benefício que a lei prevê, a qualidade ou o tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa local, é o que a gente às vezes deixa de beneficiar, e não é beneficiar no sentido ruim da palavra, como o professor falou da questão da burocracia, mas no sentido bom da palavra, você incentivar o comércio, a geração de emprego local, tudo isso, só que por uma questão hoje, e o professor deve saber disso melhor do que eu, que hoje com a atividade do Ministério Público acompanhando passo a passo a administração, e acho até isso positivo, mas só que também existe esse tipo de, vamos dizer assim, receio administrativo por parte do administrador com a interpretação de quem está com a caneta na mão, que hoje não é o prefeito, é o promotor, no caso. Então, hoje, qualquer administrador com quem o senhor for falar, pelo menos aqui da região, vai lhe dizer a mesma coisa, o receio com o resultado disso é muito maior do que a intenção ou a vontade de tentar beneficiar as empresas locais. Infelizmente, nem todos os membros do Ministério Público, eles são especialistas na questão da administração pública. Então, o que eu recomendo é tentar fazer um debate com o Ministério Público, principalmente com o Centro de Apoio Operacional nessa área de licitações de administração pública, que tem lá em Curitiba. Esse Centro de Apoio Operacional é lá do Ministério Público, lá de Curitiba, e ele dá um apoio para todos os ministérios públicos, para todos os promotores e procuradores do Estado. Porque nem sempre as pessoas que fazem alguma atividade, seja como juiz, seja como promotor, seja como defensor público, eles são totalmente especialistas naquilo que eles estão trabalhando. quando se fala em aumentar a competição, isso é importante. Quando não existe muita competição, é necessário o aumento dessa competição. Mas, ao mesmo tempo, existem vários outros princípios constitucionais e legais. E essa questão de tratar todo mundo de forma igual, isso é algo lá do século XIX, no sentido de que você tem que tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, se a gente estivesse no século XIX, eu queria dizer para vocês que sim, não é possível dar tratamento privilegiado para as pequenas empresas. Mas, após a Constituição de 88, que tem dispositivo dizendo que é fundamento da República privilegiar pequenas e microempresas, e depois da lei complementar 1, 2, 3, não há mais sentido, me parece, essa discussão de que você tem que privilegiar o supermercado lá de São Paulo, que vai vender mais açúcar, um pouquinho, alguns centavos, às vezes até mais barato, do que empresas da região para desenvolver o comércio da região. Então, não é tão fácil, a gente sabe disso, o poder que, às vezes, o promotor tem em uma determinada cidade, em um determinado município, mas eu acho que tem que iniciar essa conversa, talvez iniciando pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, para que saia do Centro Operacional do Ministério Público, lá de Curitiba, uma recomendação para os promotores de todo o Estado. E também, eu acho que é bom entrar nesse debate no Tribunal de Contas, porque, na verdade, é o Tribunal de Contas que, primeiro, precisaria fiscalizar isso, e, em segundo lugar, o Ministério Público. Se o Tribunal de Contas aceitar, me parece que já é um meio caminho andado para que não haja problemas lá na frente. E, claro, lembrando que, claro, o Ministério Público tem a caneta na mão, mas, no final das contas, não é ele que decide ou não é ele que vai aplicar uma sanção. Isso ele vai encaminhar, vai para o judiciário, é o judiciário que vai tomar a decisão final sobre essa questão, mas a gente sabe que, claro, isso pode influenciar na decisão final lá do judiciário. Uma coisa sobre isso. Oi. Boa noite, professor. Eu sou o Wellington, colega do Inhoato, e eu concordo com o que ele diz acerca dos nossos órgãos fiscalizadores, porque o que acontece? Muitas vezes, o administrador até tenta, de alguma forma, ampliar a competição local, a competitividade local, etc. Mas, agora, como nossos amigos aqui estavam falando de obras e serviços de engenharia comuns, existe até um acórdão do TCU que fala que é obrigatório o uso de pregão eletrônico para esse tipo de... para obras de engenharia e serviços comuns. Me falha agora o número do acórdão, mas ele se encontra aí na página da AGU, na seção de downloads, tem o manual de engenharia de ações aí de serviços de engenharia onde a gente encontra esse acórdão. Então, eu acho que dessa competitividade, que os nossos fornecedores, principalmente locais, aqui encontram, não é causado apenas pela administração pública, pela administração local, mas sim pelos órgãos fiscalizadores, que... Sem dúvida. O Tribunal de Contas da União, ele não manda na administração pública do município de União da Vitória. O dinheiro federal que vocês receberem e forem gastar, daí sim o Tribunal de Contas da União, e não é nem mandar, ele é o órgão fiscalizador, mas não é ele que manda o que fazer ou deixar de fazer. Aqui, é claro que o Tribunal de Contas da União, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União pode influenciar os Tribunais de Contas estaduais. Mas, se vocês não têm o Tribunal de Contas do município, pouquíssimos municípios do Brasil têm, constitucionalmente falando, então, é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná que vai fazer essa fiscalização e vai, talvez, soltar algumas decisões com relação a se pode ou não pode essa situação. A gente compreende por que o Tribunal de Contas da União tem esse tipo de posição. Ele é o Tribunal de Contas que vai fiscalizar as questões da administração pública da União, que daí não vai ter esse pensamento de comércio local, de desenvolvimento regional. Eles não estão pensando regionalmente, eles estão pensando na questão nacional. Então, é compreensível essa posição equivocada do TCU. Então, por isso que, a não ser que vocês estiverem gastando dinheiro federal, de um convênio federal que venha, e daí vocês vão gastar esse dinheiro, o ideal é a conversa ser mais via Tribunal de Contas do Paraná e Ministério Público do Estado. E, reafirmando, que eu acho que talvez a saída seja essa, via Centro de Apoio Operacional lá em Curitiba. Lá tem um Centro de Apoio Operacional para cada área que o Ministério Público fiscaliza. Se vocês conseguirem conversar e convencer esse Centro de Apoio, a facilidade vai ser maior, seja via município ou via associação de municípios, a facilidade vai ser maior para convencimento dos promotores no âmbito estadual, se vocês estiverem tendo uma lide muito grande com o promotor da região nesse caso. Não sei aqui o caso concreto, não conheço. E daí, respondendo a tua pergunta, concordo, então, que pregão eletrônico não é a tábua de salvação para qualquer situação. A gente sabe que o pregão eletrônico aumenta a competição, porque o Brasil inteiro vai poder participar daquele pregão, isso aumenta a competição. Para comprar automóveis, talvez realmente não seja o caso de comprar automóveis aqui da região. Agora, para comprar outros materiais, por que não incentivar essa questão regional? E isso tem previsão constitucional, isso tem previsão legal. Então, tudo vai depender de um convencimento dessas autoridades que, por um acaso, estiverem criando caso para o desenvolvimento da região aqui. concordo que pregão eletrônico não é a salvação. Várias situações, você faz um pregão presencial. Não estou falando de serviço de engenharia, mas um serviço mais comum ou para alimentação de um supermercado, etc. Por que não fazer um pregão presencial e incentivar que realmente sejam as empresas da região que vão participar daquele pregão? Porque daí, a empresa de São Paulo e de outros estados não vão ter o interesse de viajar, etc., só para participar dessa licitação. Então, não é sempre pregão necessariamente presencial. Tudo vai depender de uma justificativa para cada caso. Comprar automóveis, talvez sim, faz pregão presencial, eletrônico. Comprar material de alimentos, de açúcar, etc., por que não fazer um pregão presencial mesmo aqui no município? Só a título de conhecimento para enriquecer a discussão, foi criado no âmbito da AGU, e o colega já falou ali sobre isso, mas só aprofundando, dentro da AGU tem uma comissão permanente de licitações e contratos que emite parecer e orientações normativas. E a administração federal fica vinculada a esses pareceres. E acontece que, apesar da lei de pregão determinar que o pregão é utilizado para bens e serviços comuns, foi criada essa figura de serviços comuns de engenharia. Então, praticamente, hoje, na administração federal, tudo vai ser pregão. Casos muito específicos vão poder utilizar uma concorrência ou uma tomada de preço, mas até os serviços de engenharia estão sendo enquadrados como serviços comuns de engenharia. É uma criação que não está prevista na lei, mas está em pareceres e o próprio Tribunal de Contas da União já falou sobre isso. E isso vincula em termos da administração federal, agora não na administração municipal, mas na administração federal, vincula. Por isso que, na maioria das vezes, em grande maioria dos casos, nós vamos usar sempre o pregão eletrônico, mesmo em detrimento de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, no município, por exemplo, de União da Vitória. Concordo. É que a gente aqui está fazendo uma discussão mais regional, mas, com certeza, quem está em distrito da AGU é a AGU, a Advocacia Geral da União, que vai aprovar os editais relativos à administração pública federal. Então, as Forças Armadas, qualquer órgão do âmbito federal, vai ter que passar por um advogado-geral da União para ele aprovar ou não esse edital. E daí ele vai ter que seguir essas normativas internas, mesmo que, às vezes, infelizmente equivocadas. Acho que a gente tem que ficar sabendo, a gente tem que começar a pedir para colocarem na frente daquela obra se foi feito por pregão ou não. Eu vou começar a pedir isso. Eu só entro em um prédio ou passo por uma ponte que não for feito por pregão. Porque eu não quero passar por uma ponte que tenha sido contratada a empresa que acabou de ser criada ou, às vezes, um advogado com não tanta experiência em ponte. Só porque ele foi o mais barato, eu não quero passar por aquela ponte. Por isso que acontecem alguns desastres. Então, brincadeiras à parte, não me parece que seja essa a saída. É claro que é mais fácil fazer pregão, é mais fácil fazer pregão eletrônico. Mas quem está na administração pública não é para fazer o mais fácil. É para fazer aquilo que atende o interesse público, para que atende realmente a Constituição. E o que a gente está fazendo aqui é o que vai fazer às vezes a gente melhorar. Então, esse debate tem que ser levado para a AGU, esse debate tem que ser levado aqui para o âmbito municipal. Então, é só a gente fazendo esses debates para a gente aprimorar esses nossos entendimentos. Agora, concordo, pode existir serviço comum de engenharia. O muro simplesinho lá que não vai ter grandes questões técnicas. Agora, uma ponte, um prédio, etc., não dá. Não dá. Então, no âmbito federal, a gente tem que tomar certos cuidados para obras que forem construídas por meio de prédio eletrônico, principalmente. Pode continuar. Qual é o horário? 9h12? 11h? 9h30? 10h? 9h30? 9h30? 10h? 10h30? Não, porque eu não cheguei nos contratos ainda. Agora que eu estou chegando nos contratos. Então, eu vou ter... Eu acho que em 25 minutos a gente termina os contratos e também alguns outros debates que a gente possa vir a fazer. Pode ser assim, então? Como o teto nós... Isso? Bom, contratos administrativos. Primeiro, eu achava que eu só ia falar de licitações, depois que me informaram que eu ia falar de contratos também. Os contratos privados são os contratos que vocês já conhecem, vocês celebram contratos privados em mais ou menos igualdade de posicionamento entre duas empresas, entre duas pessoas físicas. Quando envolve a administração pública em um dos polos, a gente vai ter a figura do contrato administrativo, em que você vai ter uma autoridade de um dos lados. Nos contratos administrativos, a grande característica dos contratos administrativos e o que diferencia dos contratos privados é a questão das prerrogativas. Quando envolve a administração pública, o contrato administrativo, uma das partes da administração pública vai ter prerrogativas especiais. Eu não gosto da utilização da palavra privilégio, eu gosto da palavra prerrogativa, parece que privilégio é algo não justificável. Prerrogativa é importante. A administração pública nos contratos administrativos é importante que tenha determinados poderes especiais de atuação. O artigo 58 da Lei do Capeta fala quais são eles. Por exemplo, modificar o contrato administrativo, rescindir unilateralmente um contrato administrativo, fiscalizar a execução do contrato administrativo, sancionar e ocupar provisoriamente. Às vezes, até isso é necessário. Então, você faz, às vezes, uma concessão de serviço público para uma empresa de ônibus e daí ela fomenta uma greve, às vezes, organizada por ela mesma, dos seus trabalhadores, e daí a administração pública não tem o serviço de transporte coletivo no município. É possível que o município ocupe provisoriamente aquela estrutura, aquele contrato administrativo para o atendimento do interesse público. Isso são poderes especiais. Eu vou falar sobre pelo menos dois ou três deles. Daqui a pouquinho. A questão da duração dos contratos administrativos, em princípio, eles têm um ano, no máximo, até a vigência dos respectivos créditos orçamentários. Então, normalmente, um contrato administrativo só pode ter um ano, mas existem exceções na legislação, nos casos de serviços contínuos. Então, serviços de limpeza que você precisa todo dia na administração pública, não pode ser um contrato só de um ano, às vezes, pode ser prorrogado por até 60 meses. Ou, no caso dos contratos de concessão de serviços públicos, às vezes, você pode ter um contrato de 10 anos, de 20 anos. A lei das PPPs, parcerias público-privadas, diz que os contratos de parcerias público-privadas podem ser de 5 a 35 anos. Então, isso vai variar bastante. A regra é a questão orçamentária anual, mas você vai ter também exceções com relação à duração. Uma coisa importante, equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Lembram lá naquela balança que tem que ter na administração pública? A administração pública tem poderes especiais, mas também ela tem deveres especiais. Ela tem poderes de rescindir unilateralmente o contrato, mas, ao mesmo tempo, ela tem que manter como um dever o equilíbrio econômico desse contrato. O que é? Está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. A relação estabelecida inicialmente pelas partes entre encargos do contratado e a retribuição da administração pública para a justa remuneração do objeto do ajuste. Então, em um contrato administrativo, não podemos só pensar do lado da administração pública. É claro que a empresa também tem os seus direitos de, por exemplo, manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se tiver, por exemplo, muitos insumos dentro de uma contratação que são comprados pelo dólar e o dólar tem um crescimento de valor, é claro que essa empresa vai ter muito prejuízo se não tiver um reequilíbrio do valor daquele contrato com a administração pública. Então, isso também é um direito do particular de que esse equilíbrio seja mantido. A extinção dos contratos administrativos pode se dar de várias formas. Às vezes, tem um contrato em que é para construir um determinado prédio, depois que construiu esse prédio, ele já não tem mais sentido de ter continuidade nesse contrato. Ou, às vezes, é um prazo. Então, serviços de limpeza por um ano. Acabou aquele prazo, o contrato vai ser extinto. Ou, às vezes, se verifica algum vício, alguma nulidade, alguma inconstitucionalidade no contrato, ele vai ter que ser anulado. Ou, às vezes, não há mais interesse na manutenção do contrato. A administração pública não tem mais esse interesse, ela pode fazer uma rescisão unilateral do contrato, às vezes, por questões de interesse público, às vezes, porque o particular não está cumprindo com aquele contrato, ela pode rescindir. Isso é um poder especial que a administração pública tem. A rescisão pode ser de várias formas, mas, quando eu falo de rescisão unilateral, é no sentido que a administração pública pode ela decidir unilateralmente, sem precisar que o particular concorde com aquela rescisão. se for por culpa do contratado, do particular, ela não precisa indenizar esse particular, pelo contrário. Agora, por exemplo, se a rescisão for por interesse público, no sentido da administração pública, não tem mais interesse na manutenção daquele contrato por alguma razão. Os prejuízos que o particular tiver nesse contrato, a administração pública vai ter que indenizar. Além de rescisão unilateral, pode ter rescisão amigável, pode ter rescisão judicial, são as formas previstas na lei 8666, barra 93. A alteração do contrato também é uma outra coisa importante que a administração pública tem. A administração pública pode alterar quantitativamente os contratos administrativos. Então, por exemplo, se ela comprou de uma concessionária 10 automóveis, ela pode alterar em até 25% do valor do contrato para comprar mais 25% de automóveis naquele valor. Então, isso é possível. na iniciativa privada isso não tem fundamentação legal. A administração pública pode fazer essas alterações quantitativas de até 25% para mais. Ela pode também alterar na qualidade do objeto. Então, eu compro uma administração pública compra o fornecimento de ambulâncias. E daí, existe uma mudança de tecnologia naquele período e ela solicita uma alteração na qualidade daquela ambulância pela questão de desenvolvimento tecnológico. Então, isso é possível. agora, a alteração não pode desnaturar o objeto. A administração pública não pode contratar uma ambulância e daí alterar, não, agora eu quero que vocês entregam um tanque de guerra. Não. Estaria desnaturando totalmente o objeto, isso também não é possível. Sanções, a administração pública tem possibilidade de aplicar advertências, multas conforme o que tiver previsto no edital, suspensão temporária, declaração de inidoneidade, são as sanções que estão previstas lá na lei de licitações, que é possível também a administração pública aplicar. E, por fim, um panorama, não sei se está dando para vocês enxergarem lá atrás, um panorama geral dos vários tipos de contratos administrativos que podem existir no âmbito da administração pública. São muitos. Antigamente, quando eu era jovem, tinha uma facilidade maior de estudar as parcerias com a administração pública. basicamente, só tinha contrato, convênio ou consórcio. Eu acho que só tinha três tipos de contrato. Hoje em dia, é tudo isso aí que existe. Então, se especializar nessa área, veja que a vida não é fácil. Tem a lei do capeta, essa vocês vão ter que saber, de cor, a lei 8666, barra 93, que pode ser que seja alterada nos próximos semanas ou meses, é uma das propostas do governo federal. Essa lei de licitações pode servir para terceirização de serviços, atividades meio, fornecimento de bens, contratação de obras, privatizações, em geral, quando não tiver alguma lei mais específica, é possível se utilizar da lei 8666 também. Contratos privados da administração, a administração pública também celebra contratos de vindos do direito privado. Por exemplo, se por um acaso a prefeitura precisar de um imóvel, precisar alocar esse imóvel de um particular, vai ser aplicado aquele contrato à lei do inquilinato, à lei do direito civil, do direito privado, não é a lei de licitações. Então, tem contratos privados da administração pública também. O RDC, que é a questão das obras da Copa e outras áreas, concessão de serviços públicos, quando a administração pública tem um serviço público que ela repassa para o particular a prestação desse serviço, tem legislação também que vai tratar disso. Concessão de uso de bens públicos. Então, a administração pública tem um bem que ela quer repassar o uso para um particular. Por exemplo, o Expo, lá do Parque Barigui, lá em Curitiba, é uma empresa privada que está explorando aquele local que é um bem público. Contratos de gestão com organizações sociais, eu não sei se isso nessa região tem. Lá em São Paulo tem bastante, em Minas Gerais tem bastante, em alguns municípios do estado do Paraná tem alguns hospitais geridos por OS, organizações sociais. Então, isso também é um tipo de contrato administrativo. Parcerias público-privadas, é uma nova forma de concessão de serviços públicos, talvez um pouco mais moderna, vocês já devem ter ouvido falar também, é um tipo de contrato administrativo. Os consórcios públicos, devem ter isso bastante no âmbito do interior, municípios, é aqui mesmo, provavelmente entre União da Vitória e Porto União, os municípios se unem para determinados serviços comuns entre eles, seja serviço de lixo, serviço de transporte ou qualquer outra área que seja comum. Contratos internacionais, que às vezes não vão ser nem as normas do direito administrativo brasileiro que vão ser aplicadas a elas, normas internacionais, convenção de Viena que vão ser aplicadas aos contratos internacionais. Tem uma outra forma que não são necessariamente contratos administrativos, que eu chamo de acordos de fomento, que são os convênios, convênios, por exemplo, entre o Estado do Paraná e a Pastoral da Criança, ou um contrato de gestão com o S, que eu já falei, um termo de parceria com as OSCIPs, termos de colaboração com as OSCs também, é algo que o município tem que conhecer bem, essa legislação, que é o MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. São as parcerias entre a administração pública e as ONGs. Antes a gente chamava de ONG, depois terceiro setor, hoje a gente chama de OSC, Organizações da Sociedade Civil, que é uma legislação mais recente de 2014, que foi alterada em 2015, que o município tem que conhecer bem essa legislação. E os convênios público-públicos, que também são regidos pela Lei do Capeta, que são os convênios entre municípios, convênios entre administrações públicas, isso também vai ser possível, eu trouxe aqui para vocês um panorama geral. Esses slides aí podem ficar aqui, depois, se quiserem distribuir para os interessados, fiquem à vontade, isso é uma informação pública. Tranquilo? Pessoal, bibliografia básica, tem sobre licitação, no meu entendimento, o melhor autor que vai tratar de licitação no Brasil é um paranaense, é o Marçal Justenfilho. E tem autores do direito administrativo também, que vão tratar de temas gerais do que a gente conversou aqui, um paranaense também, que é o maior jurista aqui do Paraná, na área do direito administrativo, que é o professor Romeu Bacelar Filho. E, no âmbito do Brasil, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello também é um autor importante sobre muita coisa do que a gente discutiu aqui. Da minha parte, eu acho que seria isso, daí eu acho que vai ter mais um tempo ainda para perguntas gerais. Pode ser que alguma coisa do que eu tenha falado aqui foi meio rápido. Vocês têm o interesse de que eu especifique mais algum debate. Mas, da minha parte, as questões gerais sobre contratos e licitações, é isso. Eu fico à disposição para mais alguma pergunta. Muito obrigado, pessoal. Temos perguntas. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Peço permissão ao coronel Damasco, terceiro sargento Clemente, aqui para fazer uso da palavra. Antes de mais nada, parabéns ao presidente da Câmara Municipal de Nova Vitória por essa iniciativa, Almiris, sensacional. Eu acho que temos que ter mais isso mesmo, como gestores públicos. e é uma iniciativa que há muito, muitos anos então a Câmara Municipal de Nova Vitória está de parabéns através dos vereadores e vereadoras por essa iniciativa. Tomara que não pare só nessa palestra, Almiris. Tomara que tenhamos muito, muito mais. Professor, o senhor falou aqui em relação aos contratos administrativos e meio superficial, lógico, não vai passar tudo, porque daria tudo, mas eu vejo um dos componentes principais aqui na Lei 866, em seu artigo 67, que fala muito sobre a fiscalização, é o que mais falta no Brasil hoje, penso eu, posso estar errado, e o senhor pode me contrariar aí, é a fiscalização desses contratos. Infelizmente, o gestor, ou a ODE, coloca lá, fiscal de contrato administrativo no mortal, cumulativamente com as funções que já exerce. como um cidadão, como um servidor público, vai realizar a fiscalização de um contrato, sendo de um ano, como ele consegue fazer isso, fazer essa fiscalização desse contrato administrativo, cumulativamente com as funções que já exerce. Existem vários fatores aí que dizem que o fiscal de contrato administrativo deveria ser um profissional já, qualificado para aquilo, capacitado para aquilo. Então, não me alongando mais, que nós montei a meia-noite aí, eu gostaria de saber do senhor, existe a possibilidade desse fiscal administrativo um dia ser um profissional, somente que cuide dos contratos administrativos? Vejo assim, o gestor uma vez colocou, fulano de tal, gestor de todo, fiscal de todos os contratos administrativos. Poxa, contrato que nem tinha no cidadão colocou lá. Esse, Clemente Chistós, que você será o fiscal de todos os contratos administrativos, através de uma portaria, existe essa portaria mesmo, entende? Então, eu penso que no Brasil o que mais falta é esse tipo de coisa, está tudo certo, há um planejamento, uma organização, uma direção, mas na hora do controle, nós deixamos muito a desejar. Esse artigo 67 aí, dessa lei 866, é importantíssimo, eu sei que a vossa senhoria não abordou isso, mas eu acho importante, se puder concordar ou descontar, quanto a isso, por que não existe um fiscal de contrato profissional para ser empenhado durante o ano corrente na questão dos contratos administrativos? Era mais ou menos isso, muito obrigado. Concordo 100% com a tua afirmação, realmente é necessária essa questão do controle, e daí a gente volta para Max Weber. Ele já lá atrás, ele já falava, e foi uma das coisas que eu falei lá logo no começo, profissionalização da administração pública. Por isso que eu não gosto desse termo desburocratização como se fosse algo bom, porque na verdade, a burocracia, no sentido weberiano, ela é essencial. A existência de profissionais, servidores profissionalizados na administração pública, isso é essencial, e é isso que defende a burocracia weberiana. Então, às vezes a gente ouve, tem que desburocratizar. Na verdade, tem procedimentos que são burros na administração pública, que daí eu chamo de burocracia. Daí sim, vamos afastar a burocracia. Agora, a burocracia é necessária, a burocracia weberiana, no sentido de a máquina está lá azeitada, funcionando direitinho, e para ela estar azeitada e funcionar direitinho, ela tem que ter, como você disse, profissionais, servidores profissionalizados. Para isso que tem concurso público, para isso que tem que existir, sim, uma política que vai estar acima da burocracia, que isso é democrático, mas o dia a dia vai ter que ter esse servidor profissionalizado. Então, eu concordo. A gente sabe que tem municípios muito pequenos que não vão ter essa possibilidade de ter essa estrutura. Agora, o ideal é que municípios já um pouco maiores já tenham uma estrutura de profissionalização, tanto do fiscal de contratos, quanto da comissão de licitação. A comissão de licitação também, às vezes, é o servidor que chuta o escanteio e cabeceia na área lá do futebol. Também, o ideal é que seja uma comissão profissionalizada, dependendo do volume de licitações que vai ser feita naquele órgão, naquela entidade, naquela prefeitura, naquela secretaria. Com relação ao controle, realmente, dá para fazer, e até uma dica, um controle da administração pública poderia ser um tema de uma das noites. Controle da administração pública. Porque sem controle da administração pública, tudo isso que a gente falou aqui, nada vai funcionar. E o controle não é para ser feito só de maneira formal. Não é só você ter lá um servidor que, às vezes, nem entende muito daquele assunto para fiscalizar 200 contratos. E daí ele vai olhar só o papel, vai ver lá que está tudo formalmente mais ou menos certo e vai dizer que está tudo certo. Controle formal não é suficiente. Tem que ser feito um controle efetivo, um controle substantivo daquilo, para ver se realmente aquilo foi executado a contento, para ver se realmente não tem nenhum desvio, se não teve nenhum privilégio injustificado para a empresa contratada. Tudo isso tem que ser analisado. E para isso, o servidor tem que ser profissionalizado. E não só fazer controle formal. E também não adianta só o controle feito por autoridades. Não adianta só o Ministério Público, o Tribunal de Contas estar fiscalizando, se nós, da sociedade civil organizada, não tivermos essa fiscalização também. Então, é essencial a sociedade civil se organizar, não só, às vezes, para pedir dinheiro via convênio, via acordos com a administração pública, mas também fazer a fiscalização. Então, o papel das ONGs, do terceiro setor, da sociedade civil organizada, também deveria ser esse. Em países mais desenvolvidos europeus, onde tem menos corrupção, a sociedade está mais presente nos assuntos políticos e nos assuntos da administração pública, fiscalizando o que acontece na administração pública. Então, isso tem que ser uma cultura que a gente tem que ir melhorando aos poucos. E eu já estou feliz que hoje, na Câmara de Vereadores, à noite, tenha esse número de pessoas aqui e acredito que algumas sejam realmente, não só servidoras públicas, mas pessoas da sociedade que já interessadas nesses assuntos de interesse público. Então, eu concordo com você plenamente. Mais alguém? Não? Não? Professor, eu já presenciei isso no passado, foi uma prática muito comum os municípios doarem terras para empresas construírem sua indústria. E a gente sabe que com a mudança da lei, com essa lei 8666, isso mudou totalmente o sistema. Então, há muitas dúvidas ainda, a sociedade muitas vezes cobra da administração pública que quer terreno para uma indústria. Mas hoje, infelizmente, não se pode mais doar terreno para uma indústria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do sistema de uso desse bem público que seria um terreno para a instalação de uma indústria. Realmente, antigamente, quando não tinha uma legislação definindo isso, isso fazia parte desse patrimonialismo que é confusão entre o que é público e o que é privado. Que é você, às vezes, fazer a distribuição de terras, mas apenas, infelizmente, isso acontecia antigamente, para os amigos do rei. Então, os amigos do rei vão receber terras e aqueles que não são amigos do rei não vão receber terras. Quando eu falo amigos do rei, é um sentido, não necessariamente só na monarquia, mas mesmo na época da República do Brasil, existiram também os amigos do rei que foram beneficiados com isso. Hoje, existe a regra da licitação. Então, qualquer coisa que vai ser feita, qualquer benefício para o particular, qualquer contrato para o particular, qualquer doação para o particular, tem que ser feita em regra licitação. O que se aceita em alguns momentos, está lá no artigo 17 da lei de licitações, são doações para entidades sem fins lucrativos. Então, uma entidade social, uma ONG na área social, que vai receber, por exemplo, uma Kombi, que a prefeitura não vai utilizar mais, ela vai fazer uma doação para uma ONG. Isso vai ter que estar muito bem fundamentado, justificado, e é possível, segundo o artigo 17 da lei 8666, barra 93. Agora, outros privilégios que existiam no passado, hoje, não vão ser mais possíveis. Então, essa questão de doação de terras, ou vai se fazer um procedimento que consiga, de alguma forma, atender os interesses de todo mundo, ou vai ter que fazer uma licitação só para que algumas pessoas sejam beneficiadas disso, mas de forma pública, transparente. Por exemplo, tem a figura na legislação do credenciamento. Você fixa algumas exigências, e daí, todo mundo que atender aquele edital, daí vai poder ter aquele benefício. Então, isso é possível. Se a prefeitura quiser fazer, às vezes, alguma doação, alguma distribuição de alguma coisa, faz um edital de credenciamento, e todo mundo quer atender os critérios fixados naquele edital de forma pública, sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, daí vai ter esse tipo de benefício. Agora, só simplesmente o prefeito, o governador, o presidente, pegar e simplesmente repassar para uma determinada empresa com finalidade lucrativa, ou para uma pessoa física, um determinado terreno, sem qualquer tipo de procedimento, isso hoje realmente não é mais possível. Muito obrigado, professor. Professor, eu mesmo queria fazer uma pergunta para o senhor e complementar a colocação do nosso amigo que veio de Bituruna, na Câmara de Vereadores de lá de Bituruna, o Zamboni. Falando nisto, nós temos, inclusive, no nosso município, a nossa lei orgânica municipal, dos bens municipais. Nós temos aqui o artigo 97 que diz assim, alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e serão as seguintes normas. Aí, no seu parágrafo, o primeiro vai dizer assim, o município, preferencialmente, à venda ou doação de seus bens imóveis, otorgará concessão imóveis, otorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência. ele está liberado para que um terreno do município seja repassado para uma empresa, mas o detalhe é concorrência. Quando você fala em concorrência, é aquele que oferecer melhor condição para aquele terreno. Aí, nós voltamos lá na questão anterior, lá nos antigamente, onde os amigos do rei. Então, está aqui, é só colocar. e nós temos aí quantos empresários tentando isso acontecer. Então, nós temos que atentar para essa lei complementando o que o senhor falou. E com relação também, professor, à profissionalização do serviço público, nós precisamos também atentar na questão do projeto de plano de cargos de um município, não só do município, mas também não só municipal no sentido de prefeitura, mas também na Câmara Municipal de Vereadores. Onde é interessante que o percentual de pessoas a assumir um serviço comissionado esteja relacionado a uma quantitativa maior de pessoas efetivadas no serviço público. Porque ele, com certeza, ele fez o concurso, ele se especializou, ele tem cursos que ele faz constantemente, e com certeza ele, assumindo uma cadeira nesse sentido, da profissionalização. Então, essas duas situações. Gostei também ali do que o nosso amigo Zamboni falou, porque é o que acontece em União da Vitória, e eu sei que lá na tua cidade, Bituruna, lá existe a concorrência. Então, eu gostaria que aqui pudesse ser um exemplo copiado lá de Bituruna. ótimas duas considerações, porque daí eu já deixo mais uma questão esclarecida. Quando eu falei do artigo 17 da Lei 8666, a maioria dos autores vão entender que esse artigo 17 é uma norma especial. O que isso quer dizer? Se a Lei 8666, que é uma lei federal, que a gente diz que é nacional, ela tem uma norma especial, isso quer dizer que, em princípio, o artigo 17 se aplica de forma obrigatória só para a administração pública federal, para o pessoal lá que é disciplinado pela lei federal. Os municípios podem legislar de forma diferente por meio de normas especiais, por exemplo, como faz aqui na Lei Orgânica. Então, é possível sim que leis municipais disciplinem de forma diferente do artigo 17 na questão das doações, nas questões das sessões, concessões de direito real de uso. É possível, então, legislações municipais disciplinarem diferente do artigo 17, porque lá é norma especial só aplicável para a administração federal e os estados e municípios podem legislar normas especiais, específicas para as suas situações reais. E, com relação à questão dos comissionados, daí foge do tema, mas eu posso responder também. Gosto desse debate também. Concordo. Tem gente que fala que tem que acabar com todos os comissionados da administração pública. Não, não pode. Existe uma coisa chamada democracia, existe uma coisa chamada política, é necessário que o prefeito que ganha uma eleição tenha algumas pessoas chaves para a aplicação da política pública que foi vencedora daquela eleição. Se um prefeito chega sozinho numa administração pública, só com servidores da burocracia concursada, mas todos eles contrários à política pública vencedora da eleição, aquele prefeito não vai conseguir aplicar nada do que venceu a eleição. E daí a democracia vai ser jogada na lata do lixo. Então, tem que existir sim, principalmente no âmbito do executivo e do legislativo, alguns cargos comissionados, mas só de direção, chefia e assessoramento de forma excepcional para essas questões políticas serem implementadas naquele âmbito. Agora, não pode ser em número maior do que dos cargos efetivos. A gente sabe que, normalmente, nos legislativos, às vezes, existe um certo exagero de alguns cargos comissionados. Então, o ideal é que não seja um número maior do que dos efetivos. E, principalmente, no poder executivo também. A maioria tem que ser concursado, mas tem que ter alguns cargos-chave que sejam ocupados por comissionados. Então, isso a gente tem que acabar um pouco com essa... Ah, não, comissionado, não pode... Não, tem que ter comissionado. Se numa democracia, isso existe na Alemanha, na França, no Brasil tem que existir. Mas, claro, na Alemanha e na França num percentual menor que existe do que no Brasil. com certeza a segurança que o gestor precisa com as pessoas que são de sua confiança. Mas que seria realmente interessante um número razoável, um percentual razoável de efetivados assumindo o papel de comissionados, com certeza ajudaria... Maior de efetivados do que de comissionados. Exato. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Se ninguém tem mais nenhuma questão, eu só tenho a agradecer a atenção de todas as perguntas. O debate foi muito enriquecedor para mim. Eu sempre cresço como pessoa em qualquer uma dessas manifestações e em eventos como esse. Então, eu só gostaria de agradecer todo mundo. E eu fico à disposição, meu e-mail está ali, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigado, pessoal. Pessoal, ainda só mais um minutinho, por gentileza. Eu quero pedir para vocês que façam suas sugestões. Vocês vão receber o certificado pelo e-mail. E quando você receber esse e-mail lá com o certificado, por favor, nos retornem. Vai ser de uma valia muito grande as sugestões que vocês tiverem. haja visto hoje nós estarmos, então, iniciando essas jornadas de palestras aqui na Câmara de Vereadores. E eu quero agradecer imensamente todas as pessoas que aqui vieram. Neilor, me perdoe. O Neilor, vereador de Porto União, está aqui representando a Câmara de Porto União. Ficamos felizes que você pode estar levando lá para os nossos colegas e diz do vizinho município a nossa ideia. E gostaríamos que vocês retornassem para a próxima nós temos ali o nosso amigo também da Câmara de Vereadores de Porto União. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de todos e eu quero agradecer especialmente ao professor Tarso que se disponibilizou de vir de lá e trazer essas palavras para nós. e com certeza é da tua fala de hoje que a próxima palestra estará aí sendo direcionada porque nós queremos fazer numa sequência. E o professor Marcos Tadeu da UNC, nós já estávamos conversando com ele, a UNC será a nossa próxima parceira aqui na palestra que vai ter no próximo mês. tá bom? Então nós vamos estar disponibilizando agora todo esse material na internet no site da Câmara e também no site da Uniguaçu e já nos preparando para a próxima. Quero agradecer a todos que estão aqui não vou mais citar nomes senão eu esqueço e dizer que estou muito feliz pela aceitação público que vieram aqui. E contamos com vocês na próxima e por favor fale para mais uma outra pessoa vir junto com você na próxima. Valeu, muito obrigado de coração mesmo e até a próxima. Obrigado.